Olá, eu sou a Su, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar uma história para vocês que se chama O Menino Que Não Tinha Nome ou A História de Tateca Lanquê. É a Bia Bedran quem conta essas histórias. Vamos lá? Era uma vez, num lugar bem distante daqui, existiam dois irmãos. Um tinha nome e o outro não. Um belo dia, a mãe chamou o menino que não tinha nome e perguntou para ele, meu filho, você quer um nome, não quer? Ai, mãe, mas é claro que eu quero um nome. Então, você vai lá na Estrada dos Anjos, que lá mora um anjinho que dá nome aos meninos. Mas... Ai, o que foi, mãe? Lá também mora um capetinha. E se esse capetinha aparecer, o menino esquece o nome que o anjinho deu. Ah, mãe, que capetinha que nada, não tem capetinha nenhum, não. Olha, meu filho, atenção, cuidado, 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 cuidado. Ah, tá bom, mãe, tá bom. E lá foi o menino todo feliz porque ia ganhar o nome e foi pelo meio do caminho. O anjinho, olhava para cima, olhava para baixo, apreciava o riacho, quando, de repente, ele sentia uma brisa tão leve, até perfumada. E quem que apareceu? Hã? O anjinho. Oi, menino. É você que quer o nome? Ai, sou eu sim, seu anjinho, sou eu sim. Então, preste atenção. O seu nome vai ser Tate Calanque, Catacanque, Xilá Calanque. Hã? Repete, seu anjinho, repete. Tate Calanque, Catacanque, Xilá Calanque. Ai, seu anjinho, mas que nome mais lindo. Mas, cuidado, 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 menino, cuidado, porque tem um capetinha. E se ele aparecer para você aqui na beira da estrada, você vai esquecer o nome que eu te dei. Vai rápido para a sua casa. Ah, seu anjinho, que capetinha que nada. Tem capetinha nenhum, não. E lá foi o menino. E foi bem feliz. Tate Calanque, Catacanque, Xilá Calanque. E ele, de repente, sentiu um bafo. Ah, tão quente, tão quente. E quem será que apareceu? Quem apareceu? O capetinha. Capetinha olhou para o menino. Menino olhou para o capetinha e... Esqueceu o nome que o anjinho tinha dado? É, o anjinho tinha avisado, né? Ele esqueceu. Capetinha olhou para ele e falou. Menino, o seu nome vai ser Carachuchechu. Repete. O menino não entendeu nada, né? E repetiu. Carachuchechu. Repete. Carachuchechu. Aí o menino foi embora. O capetinha mandou ele ir rápido embora. E cantando o nome para não esquecer que era ele quem tinha dado. Aí o menino foi sem entender nada, né? Carachuchechu. 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 Mas sabe aquela brisa leve, perfumada, sabe? É, o menino sentiu ela de novo. Carachuchechu. E quem que apareceu? O anjinho. O anjinho falou. Eu avisei, não avisei. O seu nome é... Tatecalanquecatacanquixilacalanque. E agora você vai embora correndo para a sua casa, senão o capetinha aparece de novo. E lá foi o menino. Perna para quem tem. Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Ah, mas o capetinha estava atrás de uma pedra e viu e ouviu tudo aquilo. Ele ficou tão nervoso, o capetinha. É, ele começou a bufar, a bufar, a bufar e... Explodiu numa fumaça fedor, denta no ar. Ai, e o menino, ó, já estava quase chegando em casa já. Chegando lá, cansado, ele... Mãe, 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 eu tenho nome. Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Ai, mãe do céu, que cansaço. Ai, a mãe olhou e falou, nossa, dá para você repetir esse nome? É, mãe, é, mãe, meu nome é Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Ai, meu filho, que nome lindo, ai, maravilhoso o teu nome. É, mãe, eu também gostei. Então, tá bom, você gostou, né? Agora, você vai lá na casa do compositor, que ele vai fazer uma música para você, para a gente fazer uma festa, né? Para comemorar o teu nome. Vai lá na casa do compositor de três nomes, o Petro, o Pierro, o Pietre, que ele vai compor uma música para você. Ai, o menino foi. Foi correndo, já estava cansado, aproveitou correr mais ainda, para ficar cansado mais ainda. Chegando lá na casa do Petro, o Pierro, o Pietre, ele falou, Petro, o Pierro, o Pietre, por favor, faz uma música para o meu nome. Ah, e o Petro, o Pierro, o Pierre, na mesma hora, compôs uma música para o Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Ai, chegou o grande dia da festa. Todo mundo da cidade foi comemorar o nome do Tatecalanque. Ai, todo mundo cantou assim. Menino que não sabe o nome, mas vai ter que aprender. Vai lá na estrada dos anjos, que o anjinho vai dizer. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. Quem inventou essa história foi o Tio Janu. O mesmo que inventou o carachu, xexu, 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 carachu, xexu. E quem cantar direito ganha um prato de angu. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. E essa história chegou ao seu final. E o Tatecalanquecatacanquixilacalanque. Ficou feliz para sempre. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. Quetatecalanquecatacanquixilacalanque. E o Tatecalanquecatacanquixilacalanque. E o Patecalanquecatacanquixilacalanque.